O animal Tatu Bola foi escolhido como a mascote da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. Tatu Bola, a mascote da Copa. A FIFA, como sempre autoritária, escolheu três nomes para o Tatu Bola. Caberá ao povo brasileiro fazer a escolha, fazer a escolha de apenas um nome, dos três criados, inventados arbitrariamente pela FIFA. Vamos aqui ao quadro, por favor. Veja aqui. A mascote da Copa do Mundo de 2014, o Tatu Bola, o animal Tatu Bola. Só que ele precisa de um nome, A FIFA, arbitrariamente, por si só, escolheu três nomes. E aqui estão. Amijube, Zuseco e Fuleco. Por que Amijube? Uma mistura de amizade com júbilo. Amijube. Por que Zuseco? Azul com eco de ecologia. Zuseco. Por que Fuleco? Futebol mais ecologia. Fuleco. E você, internauta, qual destes nomes aqui você escolhe para o Tatu Bola? Qual destes? O povo brasileiro está revoltado com esses três nomes. A quase totalidade do povo brasileiro discorda desses três nomes aqui criados pela FIFA. E aí, qual destes nomes você escolhe para a mascote Tatu Bola? Bem, para mim, no meu caso, já que a FIFA não abre mão desses três nomes, eu escolho o último aqui, ó, Fuleco, que é o que representa mais, está mais próximo da realidade. Fuleco. Para mim, escolho Fuleco. Por que escolho Fuleco? Ora, a seleção brasileira de futebol é uma Fuleiragem. Fuleiragem. E Fuleco se aproxima muito de Fuleira. Fuleira. Fuleco. Fuleira. A seleção brasileira de futebol é uma Fuleira. É uma seleção Fuleira. Portanto, escolho Fuleco. Muito obrigado.